Eu estava, no provável caso, mais difícil da minha vida. Eu estava investigando porque as pessoas sempre afirmavam que jogos antigos são melhores que jogos atuais. Mas será que seria essa a verdade? Talvez fosse apenas um pouco de ilusão. Então, após ouvir o chamado do meu parceiro... Senhor, chegou a hora. Eu finalmente percebi que estava no momento da verdade. Era a hora de seguir no caso. Você provavelmente já ouviu a famosa frase Jogos antigos são melhores que os jogos atuais. E muitas outras coisas desse tipo. O que, na minha opinião, não está tão errado. Mas agora eu vou contar uma outra opinião minha sobre quem diz isso. Você pega uma cadeira... E dá na nuca desse filha da pu... O ponto é que sim. Realmente existem jogos antigos que são melhores que jogos atuais. Mas, obviamente, também existem jogos atuais que são melhores que jogos antigos. Jogos antigos tem a vantagem da nostalgia. Eu já abordei esse exato tema em outros vídeos, então eu vou fugir desse tópico. Então hoje a gente vai investigar por que as pessoas gostam tanto de jogos antigos. A ideia é convencer você a jogar alguns jogos antigos e tentar entender por que esse mundo é tão atrativo. Sobre explorar novas bibliotecas. Em muito tempo, essa foi a primeira pista do caso. Geralmente, esses jogos antigos têm bibliotecas absurdas. O Playstation 2 tem mais jogo do que o Kanye West tem de passagem na polícia. Então, se você acaba ficando sem o que jogar... O que eu acho difícil porque tem muito jogo por aí, mas nem sempre a gente tem dinheiro pra comprar aquele jogo mais recente. E também acontece de ter meses que nem tem tanto lançamento assim. Se você procurar, existem vários e vários tipos de consoles com milhões e milhões de jogos. Então, por exemplo, se você tá afim de explorar jogos mais antigos, mas não tá disposto a acostumar com coisas muito datadas... O que tá tudo bem. Porque eu já vi jogo que é impossível um ser humano ter feito aqueles botões. Os caras colocaram um camelo pra jogar, não é possível. Então, se esse for o seu caso, você nem precisa voltar tanto. Você pode ficar pela geração do 360 e Playstation 3. Mas se você tá afim de explorar um pouquinho mais as raízes... Vale a pena você tentar jogar alguma coisa de Nintendo 64 ou até mesmo Nintendinho. Chegamos no segundo motivo. Ou melhor, na segunda pista. Provavelmente, o que mais me fez voltar em jogos antigos foi explorar os primeiros jogos das franquias que eu gosto. Por exemplo, The Elder Scrolls. Eu joguei, ou... tentei jogar... Arena Darkerfall, que são os primeiros jogos da franquia. Isso no início do ano. E foi simplesmente... Deplorável. Meu Deus, cara. Você sabe o que é um DOIS? Eu também não. E eu te garanto que o filho da puta que fez isso também não sabe. Mas enfim, é divertido pra você conhecer a origem daquilo que você tanto ama. Você não precisa zerar. Você não precisa ter compromisso com nada. Mais uma olhadinha não vai matar ninguém. A sensação de você jogar todos os jogos da sua franquia favorita é muito boa. Por exemplo, eu botei na minha cabeça que seria uma ótima ideia platinar todos os jogos Assassin's Creed. Então até hoje tá eu e o Pão de Mel em nossa jornada de idiota. Então a gente acabou voltando nos jogos mais antigos da franquia. Nesse caso a gente já tinha jogado. Afinal nós somos... Ubisoft Boys. E não, isso não é um grupo de Gogol Boy. Mas enfim, você não vai gastar caro voltando em jogos mais antigos. Alguns podem ser até de graça. E tudo que é de graça é muito bom. E você sabe o que mais é bom? Todd Howard. E falando em Todd Howard... Esse foi o Papo da Semana no podcast do Player 1. Então toma esse gancho. A gente trocou uma ideia muito foda sobre os jogos da Bethesda. E sobre, claro, o maravilhoso, o sensual, o bonito, o lindo, o impecável... E um pouco velho, mas incrível, Toddyn. A galera do Player 1 tem um trabalho fantástico. Coisa de gênio. Então link no comentário fixado e um beijo pros meus crios. A terceira pista do nosso caso é uma ideia que eu tive há muito tempo atrás. Que é zerar os jogos mais bardalados de todos os tempos. Com base no Metacritic. Mas pode ser com base no que você quiser. Olha, eu odeio nota de joguinho. Eu não fico nem um pouco hypado pra ver notinha de jogo. Mas eu decidi quebrar esse preconceito e dar uma chance. E deu muito certo. Eu descobri vários jogos legais. Jogos que com certeza não iria jogar nunca na minha vida. A grande maioria dessa lista se consiste em jogos mais velhos. Como Half-Life ou Zelda Ocarina of Time. E como a maioria desses jogos são muito amados. A chance de você encontrar um tesouro perdido por aí é muito alta. E é bom, porque você acaba jogando muita coisa diferente. Uma hora tu tá lá trocando tiro com a polícia. Aí tu já embala no skate. Aí quando você menos reparar, você tá no tráfico de droga. Agora a gente entra mais no lado da estética. Eu admito que essa parte aqui é mais uma opinião meio tenebrosa minha. Eu gosto muito da estética de Playstation 1 e da sétima geração. Um exemplo disso é o melhor jogo já criado, Skyrim. E sim, já é o sexto vídeo seguido que eu tô citando esse jogo. Eu vou citar ele sempre que eu puder. Mesmo com esse gráfico um pouquinho mais antigo. Essa é a forma educada de falar. Mas mesmo assim esse jogo é completamente lindo. É uma estética agradável, não sei porquê. Mas geralmente eu tenho isso com jogos da sétima geração. Então se você explorar jogos mais antigos. Talvez você consiga criar um carinho por alguma geração de console. Mas com toda certeza existe um charme nesses gráficos. Principalmente de Playstation 1. Não é à toa que existem jogos que lançam hoje em dia que tentam replicar essa estética. Isso acontece muito com os tais The Makes. Que se consiste em recriar um jogo atual com gráficos mais antigos. Um exemplo foi o que fizeram com Bloodborne. Pegaram esse jogo que é um pouco mais atual e deixaram ele com gráfico de Playstation 1. E combinou perfeitamente. Isso prova que mesmo sendo uma estética antiga, ela ainda é bem atual. É sempre bom apreciar o novo tipo de arte. E agora que a gente analisou todas as pistas, a gente precisa voltar num assunto importante. Vamos voltar pro ponto zero do caso. Voltando pra aquela discussão do início. Sobre jogos antigos serem melhores que jogos atuais. Eu falei pra você dar uma cadeirada em quem fala isso porque é uma comparação meio tosca. Mas fica calma aí que você não precisa dar uma cadeirada em ninguém. Pensando bem... Não, tá, calma. Enfim, é complicado comparar jogos antigos com jogos atuais. Porque geralmente quem faz isso pega o melhor jogo antigo possível. Sim, aqueles jogos que são amados pela grande maioria. GTA, Shadow of the Colossus, Silent Hill e qualquer um desses aí. E compara literalmente com qualquer merda que a gente tem hoje em dia. Não fica uma comparação tão legal. É bom lembrar que existem jogos antigos que são muito bons. Mas também existem jogos antigos que são bem ruins. Só que esses jogos não vão ser lembrados por justamente serem ruins. Por exemplo, o jogo do Mike Tyson. Foda-se o jogo do Mike Tyson. Você só vai lembrar do jogo ruim se ele ultrapassar a barreira do aceitável. Mas tipo assim, beirando o caso criminal. Porque só traumatizando pra você não esquecer dessa merda. Quando a gente olha pra jogos antigos, a gente vai sempre lembrar dos jogos que são realmente bons. Então se for pra comparar, é melhor comparar jogo bom com jogo bom. E quem ganha? Todo mundo, afinal dá pra você jogar os dois seu cara de pau. Então os jogos não estão ficando piores. Existem práticas ruins que surgiram recentemente. Microtransação pra caralho. E outras coisas assim. Mas falando dos jogos em si, a gente ainda tem milhares de pedradas por aí. E agora correndo pro outro extremo, eu já vi muita gente falar que jogos antigos são superestimados. Ou até mesmo que não são nada demais. É claro que você pode genuinamente achar isso. Mas às vezes pode acontecer algo muito específico. Isso é uma situação que eu mesmo reparei com alguns amigos. Então eu vou dar um exemplo pra explicar o que eu tô querendo dizer. Você vai jogar um jogo que foi a base pros jogos de horda. Aquele jogo de matar zumbi mesmo. Nesse caso, o que deu pontapé inicial foi Left 4 Dead. Vamos supor que você passou a sua infância inteira jogando esse jogo. E quando você vai finalmente testar os jogos de hordas atuais, você percebe que não é tão bom assim. Mas para e pensa. Se Left 4 Dead fosse lançado agora, será que ele seria tão bom quanto? Talvez ele não fosse lá aquelas coisas. Antes de você me matar, tenta entender o que eu tô querendo dizer. Por que eu tô falando isso? Basicamente, existem tantos jogos hoje em dia que pegaram uma casquinha do Left 4 Dead. Que caso você vá jogar o Left 4 Dead pela primeira vez hoje. Você acabe só achando mais do mesmo. Porque você já jogou tantos jogos parecidos com aquilo. Que o jogo em entre aspas original parece meio genérico. Justamente porque você jogou as inspirações e não a raiz da coisa. Então esse é um caso que eu tenho observado acontecer com muitos outros gêneros. Seja RPG, jogo de tiro, tanto faz. Isso pode acabar trazendo uma ideia meio errada do jogo. Ou ao menos fazer você perder essa visão de jogo revolucionário, sabe? Então, a ideia do vídeo era te dar motivos pra jogar jogos antigos. E dar a minha opinião sobre alguns pontos. Você já deve ter percebido, mas esse vídeo foi inteiramente gravado com microfone novo. E assim como eu, o Pão de Mel também comprou um microfone novo. A gente mostrou tudo isso no Instagram do Reboot. Então, se quiserem, é só ir lá seguir. Mas nesse momento, nada é mais justo do que agradecer os membros do canal. No último vídeo, eu acabei esquecendo de colocar eles aqui. É, foi um erro terrível. Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo por estarem aqui. E você aí que não é membro, caso queira se tornar parte da família do Reboot, você é mais que bem-vindo. Não esquece de avaliar o vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.